Música Andando pelas ruas do centro do Rio, podemos visitar um lugar cheio de atrações culturais e interativas. O Centro Cultural Banco do Brasil é um espaço que oferece ao público exposições, gastronomia, música e teatro, tudo dentro de um único prédio construído em 1906 e que foi sendo modernizado ao longo das décadas. A beleza do lugar já encanta o visitante logo na entrada. O requinte das colunas, do mármore e da cúpula valorizam e preservam o estilo neoclássico do prédio. Por aqui, já funcionou a Associação Comercial do Rio de Janeiro, abrigando o pregão da Bolsa de Fundos Públicos. Em 1920, o espaço passou a pertencer ao Banco do Brasil, se tornando um edifício emblemático no mundo financeiro nacional. A sede do banco se mudou para Brasília, mas o prédio passou a ser referência de cultura na cidade do Rio. E já que o assunto por aqui é dinheiro, que tal conhecer a história desse meio de troca comercial? Entre as diversas atrações oferecidas pelo CCBB ao longo do ano, uma pode ser visitada em qualquer época. Do Sal ao Digital é uma exposição que conta a história do dinheiro pelo mundo. Com um acervo que reúne mais de 800 moedas e cédulas, além de mapas e obras de arte contemporâneas, é possível viajar no tempo e conhecer a trajetória dos meios de pagamento, desde os primórdios até hoje, com os dispositivos digitais. Você aprende muito e também se diverte muito, porque tem muitas curiosidades. E essa exposição, ela se chama do Sal ao Digital, justamente para colocar essa questão histórica de um meio de pagamento, um meio de troca que era baseado em pedras de sal, em conchas, que já foram utilizados tantos objetos para fazer esse meio de troca, até o que hoje é o dinheiro digital, que hoje tudo é um pix. O conceito de riqueza e valor são debatidos ao longo da exposição. Afinal, um copo d'água para você hoje tem qual valor? E para uma pessoa cruzando o deserto, qual valor que ela daria para um simples copo d'água? São reflexões em um ambiente dedicado a aproximar o visitante das relações sociais, políticas e econômicas que envolvem a mediação das trocas. Tem também curiosidades como, por exemplo, uma moeda rara, que é uma moeda que foi cunhada para a coroação do D. Pedro I, o que ele não gostou, ele pediu para fazer outra, e tem pouquíssimas dessas no mundo, então uma delas está aqui. O lugar atrai a curiosidade dos mais velhos, que acompanharam mudanças no sistema financeiro, mas também dos mais novos, que ainda nem imaginam muito bem quanto custa algo, mas já estão aprendendo. Tudo bem? Sim. Você está gostando? Sim. O que você achou de mais legal aqui até agora? Isso daqui, moeda pequenininha, com ação de um montão de moedas. Acho que a gente não pensa muito, né? A gente quer dinheiro para gastar. Mas esse olhar, assim, de saber, tudo sobre essa questão histórica, né, de mudanças e o valor mesmo, né, quando eles comparam ali na frente um copo d'água, né, qual o valor que ele tem. A importância da educação financeira é colocada à disposição do visitante através de um aparelho interativo que aponta o perfil dele na relação com o dinheiro. É minha primeira vez aqui no museu, no Rio de Janeiro. Eu sou estudante de doutorado na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Nós tivemos uma aula hoje sobre o banco, então parte das atividades da aula é visitar lugares relacionados com o tema do banco. Então nós ficamos aqui para aprender um pouco sobre o Banco do Brasil, a história do dinheiro e praticar um pouco o português. Da história do dinheiro, o visitante segue para mais uma exposição que conta a história do Banco do Brasil. São sete salas que mostram a linha do tempo da instituição. Desde 1808, com Dom João VI, que fundou o banco, passando por curiosidades sobre o funcionalismo e os antigos objetos bancários. O mobiliário e as salas originais utilizadas pelo presidente e direção do banco são expostas ao público diariamente. Essa história do Banco do Brasil tem um envolvimento com a história do próprio Brasil, também uma oportunidade de aprender muita coisa, de adquirir conhecimento e também de se divertir e ver como funcionava o sistema bancário. As crianças gostam muito de ver máquina de escrever, máquina de calcular antigas, acham muito divertido. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta a segunda, de nove da manhã às oito da noite. Às terças, não há funcionamento. A entrada para o prédio e a exposição permanente é gratuita. Para outras atrações no CCBB, consulte o site www.ccbb.com.br. www.ccbb.com.br 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 Legenda por Sônia Ruberti